Olha aqui ó, não tem uma semana de vida e tem pé no pé, tem empurrão pra trás. Imagina o gênero que esse garoto não vai ter, ó, aí. Não imagina, não tem nem uma semana de vida e já tá com a força no pé de enfiar aqui. Ele vai andar quieto esse garoto.